É preciso brincar muito mais Fazer coisas que há muito esqueceu Solta a pipa no ar, roda, roda, pião Ver a vida com mais emoção Passear, brincar o sete Andar de patinete, fazer bolha de sabão Ser um eterno moleque Pisar descalços no chão Basta vir o sorriso e cantar Ser um pouco criança também E nunca deixar de sonhar E nunca deixar de sonhar E nunca deixar de sonhar